Olha, deixa eu só falar uma coisa pra você. A gente já vem colocando isso aqui como um dos itens número um aqui pra gente, justamente porque essa questão de imigração é algo que verdadeiramente precisa da atenção dos políticos aqui nos Estados Unidos, mas também tem tomado atenção da população. Essa situação tem chamado atenção, né Tony, aqui na UNA2, justamente da população que não aguenta mais o terrorismo que é feito na fronteira sul e também o que é feito lá na fronteira norte, porque já tem gente dizendo que agora vão invadir através do Canadá, o que é um grande absurdo, né? A reforma da imigração está no topo de uma lista do que os americanos acreditam que o novo Congresso deve enfrentar em meio a sinais de pessimismo que o Washington fará progressos na questão. A NBC News perguntou a adultos americanos em uma nova pesquisa quais ideias os legisladores deveriam considerar incluiu entre as escolhas que fornecem um caminho para a cidadania para imigrantes indocumentados, fornecendo mais financiamento e armas para a Ucrânia e também lidar com as mudanças climáticas. São os três assuntos. As questões de imigração estavam entre as mais populares, com 80% das pessoas dizendo que o Congresso deveria criar caminhos para imigrantes indocumentados que atendessem a certos requisitos para obter a cidadania e 72% respondendo que os legisladores deveriam aumentar a segurança nas fronteiras. Olha só a diferença de um para o outro. A pesquisa com mil adultos foi realizada de 20 a 24 de janeiro e tem uma margem de erro de mais ou menos 3,1 pontos percentuais. A imigração chamou a atenção do presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, que uma coletiva de imprensa no mês passado disse que a menor imigração é parcialmente responsável pelo esgotamento da força de trabalho dos Estados Unidos. A pesquisa, que ocorre cerca de uma semana antes do discurso do presidente Joe Biden no State of the Union, que acontece no próximo dia 7 de fevereiro, está alinhada com outras pesquisas nas quais a maioria dos entrevistados é a favor da criação de um caminho legal para a cidadania de certos imigrantes. As pesquisas no verão passado também mostraram que mais da metade dos americanos dizem que há uma invasão na fronteira sul. E você aí de casa acha o quê? Que imigração deveria ser o número um? A gente sabe que sim, né? Deveria ser o pensamento número um já desde sempre. E é o único ponto que o governo Biden ainda não resolveu nessa sua lista de promessas de campanha.